Música Hoje a atração principal da Mostra foi o lançamento do curta-metragem O Samba da Kid, de Melina Curi. Depois do filme teve um bate-papo com os atores e com a diretora lá dentro do cinema. Agora aqui no palquinho da Mostra está tendo um show chamado No Dorso do Rinoceronte de Silvio Mancani e Ivi Luna. Música Essa aqui é a Melina Curi, diretora do filme O Samba da Kid, que passou hoje na Mostra. Melina, como foi pra você ver a reação das crianças e do público depois da exibição do filme? Foi incrível, né? É muito bom a gente poder ver coisas que a gente faz, que a gente não sabe se vai dar muito certo ou não e ver a reação deles, é que eles estão curtindo, estão gostando, que estão entendendo, né? Que eu acho que é o mais difícil. E foi difícil trabalhar com as crianças ou foi tranquilo? Foi um pouco difícil, né? Porque trabalhar com criança nem sempre é muito fácil, porque criança cansa muito rápido. Mas deu tudo certo. Elas aguentaram e seguraram firme. Que bom, e agora como você pretende divulgar o filme? O que vai acontecer? Então, agora o filme vai pra circuito de festival, então a gente vai fazer um planejamento pra quais festivais ele se caracteriza pra entrar. E depois, quem sabe daqui a um ano, né? Mais ou menos, aí ele vai ser disponibilizado na internet pra acesso de todo mundo e também em DVD. E aí em DVD a gente vai distribuir nas videolocadoras gratuitamente, com locação gratuita. Ah, que bom. Então, parabéns. Obrigada, obrigada, Cecília. Essas aqui são a Natália e a Luana, e elas acabaram de ver o filme samba daqui, que passou aqui na mostra hoje. Meninas, o que vocês acharam? Foi muito legal. A parte que eu mais gostei foi aquela que ela achou a concha, que eu achei que aconteceu alguma coisa bem legal. E eu gostei desse filme. E vocês acharam legal ver as crianças lá e ver as crianças depois no bate-papo? Aham, sim. Eu achei ótimo o samba daqui, porque é uma história daqui de Santa Catarina. Como eles mesmos disseram, não tínhamos muito essa referência. E ela, na verdade, veio nos trazer isso, né? Gostei muito. Muito legal. E apareceu sobre os sambaquis da região, que estão acabando pela destruição do homem. Não foi você que fez a pergunta que queria ser ator? Foi. E por que você quer ser ator? Porque eu gosto de atuar nos papéis e acho que eu quero ser famoso. Ah, que bom. Que lindo, maravilhoso. Gostei bastante. Eu achei muito legal. E gostei bastante. E minha mãe fazia capoeira também. Ah, que bom. E você já dançou capoeira? Não. E você quer ver? Tem ali, eles estão fazendo uma roda de capoeira. Pode ser. Depois da exibição do filme, do bate-papo e do show que teve aqui, agora é a hora da capoeira. E todo mundo pode conhecer de perto as pessoas que ajudaram no filme da Melina. Vida, venda, 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 venda. Vida, venda, venda, venda.